Em três pontos, o pé, cadeira, ombro, com controle, então eu vou ajustar minha distância ali no pé, um, como se estivesse tocando o botão de um elevador, como é que é isso? Um botão de elevador, toca, sobe, toca, sobe, toca, volta e ele vai saber nisso. Um, dois, três, corta, um, vamos fazer isso três vezes, dois, três, empurra para ter controle e vai se sentir também na necessidade de ganho ou não de aptitude. Acá entrena muito a distância dele para a rasteira e aqui para poder jogar o pé, que também temes aqui para que os chutes, que é muito importante no princípio de que não vai atrecer, que não vai machucar seu amigo, pode ser o martelo, mas segura. Tinha que ter esse controle. Se não tem esse controle, não solta a ferna. Não é mais dessa ideia de que, ah, se acertou porque ele não esquivou, tinha que ter nada. Você que tem que ter nada, não segurou. Então, isso é um exercício muito simples, que vai trabalhar fazendo assim. Três, dois, dez. Se quiseres, pode também evoluir dele ombro para a cabeça. Mas, já é muito grande poder entender isso. E a perna não vai ficar. Aqui, tem o controle, tem centro aqui, ó. O abdômen trabalha para segurar. A amplitude. Aqui é o estiramento. Se não tem, vou perder o equilíbrio. Quanto mais estiramento, tem mais equilíbrio que eu tenho. Então, estamos trabalhando o equilíbrio, distância, porque se a minha perna é curta, tenho que chegar aqui. Então, vou também, cumprir também, trabalhar a minha distância. Saber que aqui, eu tenho perna longa, eu consigo, eu não tenho perna, para saber su carga de ação. Três, três. Temos jeito agora. Temos jeito agora.